...de Fran Navarro, Samuel Lino, que muito provavelmente dos três pontos. Atenção aos japoneses, Fujimoto, o cruzamento, Fran Navarro, golo! Gil Vicente! Marca o espanhol! O goleador! Fran Navarro! Mas vai ser mesmo tudo. A posição de Fujimoto alinhado, toma a decisão. E não é... Que para Marcelo lá, o momento do jogo. Do Braga, Zé Carlos lá, um jogo mais organizado, com Vítor Carvalho bem jogado. Para Zé Carlos, até Fran Navarro, já na marca da zona de ponta de lança. Ganha ponta, pé de canto, mas lá... Antoana Leote para Fujimoto, bola para fora. Dá ali uma carga de Ikerunda Barrena em Cânia, Fujimoto, invulno. Lucas, que está por trás. Aí, em particular, na baliza, foi necessário resolver. Cânia, Fujimoto, cruzamento, batido e vai da Fujimoto. Dá para Leote, é bem jogada, era a ideia, era boa. Muito efetivo, é de servir na ruptura, muito bem na segunda, lateral direita e baixada, é muito bem jogada também. A defensiva do tom dela, Cânia, Fujimoto, o Neto... Cânia, Fujimoto. Cânia, Fujimoto, olhou, colocou a bola com o olhinho. Vê o encontro num camarote, joga bem para Fujimoto, cruzamento, ninguém para desviar. Faltava Fran Navarro para finalizar este lance, mas... Bola bem metida para Fujimoto, atrapalha. Quando ela a carregar perto da área, mas depois não consegue. Os Anjos, à morte de Daniel dos Anjos, ganha Fujimoto. Atenção, Fujimoto, e o golo! O japonês marca! Cânia! Cânia! Fujimoto! Já vi... Estar a vencer a supermola, claramente o Gil foi aquilo que mais fez. Aqui jogos importantes na última jornada, na luta pela manutenção. Olha, Fujimoto, que grande passe! Samuelinho pode marcar, atira o golo! Fujimoto, para Samuelinho! E o brasileiro marca! Assistência perfeita! Na hora certa! Do japonês! Vamos aguardar, vamos evitar para a maneira. Muito bem, ali na cobertura, o jogador dá o equilíbrio defensivo. Sai, entra a abrangência. 70 minutos de... Cada um candidato é um talento. Perfeita! Eu acho que temos um grande talento. Estamos encantados de que Pione este no nosso club. e Pione, darte a bem-vinda, o celtismo, o consejo e toda a família Real Crucielta estamos encantados que estés em sua nova casa. Muita sorte!